Um novo modelo de atendimento médico tem reduzido e zerado a fila de espera na rede municipal de saúde. A implementação é uma aposta da Secretaria Municipal de Saúde no aprimoramento das agendas de consultas. A reportagem é do Emerson Willian. Nos últimos meses, a Secretaria Municipal de Saúde tem implementado um novo método de atendimento nas 17 unidades básicas, as UBS de Três Lagoas. O modelo de acesso rápido, também conhecido como escuta qualificada, tem como principal objetivo reduzir a fila de espera nos atendimentos médicos. A escuta qualificada já é realidade em países como Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, mas é algo novo ainda a ser adotado pelos municípios no Brasil. Três Lagoas é a primeira cidade no estado de Mato Grosso do Sul a implantar este método. A diretora de saúde coletiva, Andréia Lima, explica como funciona o novo modelo. O paciente, ao adentrar a unidade, ele chega até a recepção com o intuito de agendar um atendimento. Mas essa recepção agora não agenda mais esse paciente para atendimento médico. Esse paciente vai ser direcionado para o enfermeiro, que nas unidades de saúde, durante oito horas, eles estão realizando o acolhimento com uma escuta qualificada. A partir do momento que ele faz a escuta qualificada com esse paciente, ele oferece a vaga no momento oportuno para esse paciente, que no caso é o momento que ele está buscando a sua necessidade, seja ela individual, numa situação de troca de receita, apresentar um exame ou em situação de urgência. Após o atendimento realizado pelo enfermeiro da unidade, o paciente é atendido no prazo de, no máximo, 48 horas, seja para qualquer tipo de demanda. Mas também há possibilidade de agendamento caso seja a vontade da pessoa. A diretora afirma que agora, com a escuta qualificada, as filas das unidades foram zeradas. A gente como gestão está monitorando esses resultados e a gente viu pontos muito positivos, que até então a gente estava com a demanda reprimida de algumas unidades. Nossa realidade, não só mesmo este ano, mas algumas, a gente via uma demanda de 30, 60 dias para um atendimento. A partir do momento que a gente implantou, promoveu capacitação, instruindo como era esse formato e ao mesmo tempo padronizando o fluxo de atendimento, a gente zerou, no caso, essa demanda reprimida e ao mesmo tempo facilitou esse acesso para a população. As unidades contam com, em média, três enfermeiros para realizar este atendimento. A coordenadora da UBS, Miguel Nunes, localizada no bairro Vila Nova, afirma que a rede de saúde está pronta para atender o paciente durante o dia todo, seguindo o princípio básico da escuta qualificada, chamada de regra de ouro. Então, ele pode passar aqui a qualquer momento, das 6 horas da manhã até as 18, 19 horas, que vai ter uma equipe, um dimensionamento de equipe enfermagem e médico para atender esse usuário a qualquer momento. Não fechamos a unidade em horário de almoço, então, se ele quiser organizar no seu trabalho, nas suas atividades diárias, a passar aqui e agendar o atendimento naquele mesmo dia, conforme a necessidade dele. Essa regra é uma regra ouro. Faça hoje o trabalho de hoje. Então, essa é a importância da gente estar aqui com a escuta qualificada para a gente ser objetiva e resolutiva na necessidade do paciente naquele momento. Rosa Maria é moradora do bairro e frequenta rotineiramente a UBS Miguel Nunes. Ela tem notado um avanço na agilidade de atendimentos. Foi muito ótimo, né? Porque, apesar de eu gostar do postinho antes, agora ficou melhor ainda com a divisória, né? As médicas são muito boas, são muito, assim, um atendimento adequado pelo caso que a gente vem. Não precisa ficar mais esperando e nem marcar a consulta. Você não marca. No mesmo dia, você já vem e é atendido. Para 2024, a Secretaria Municipal de Saúde pretende implantar em todas as unidades básicas de saúde televisores para agilizar o chamamento de pacientes aos consultórios médicos e também focar na orientação destes pacientes a respeito da classificação de risco em consultas.